Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. 19 horas, o horário oficial para iniciarmos as nossas lives. Agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Estamos iniciando mais uma live do programa Vida Leve da Unimed Ponta Grossa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar justamente sobre o protocolo de cirurgia bariátrica e também sobre a importância do acompanhamento nutricional e acompanhamento psicológico durante o pré e o pós-operatório. Peço que vocês enviem, como sempre, as perguntas no chat para que a gente possa interagir com vocês, responder a todas essas perguntas. A maioria de vocês já me conhece, mas para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou a Vera, sou a nutricionista da equipe de gestão em saúde da Unimed Ponta Grossa. Hoje aproveito também para apresentar a Amanda. A Amanda, ela é psicóloga, está entrando agora para integrar a nossa equipe, mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês, na verdade. Boa noite, pessoal. Queria dizer que é um prazer, uma honra poder participar um pouquinho mais próximo de vocês nesse momento tão especial, tão importante aí, uma decisão grande na vida de vocês. Então, me sinto honrada em poder estar fazendo parte desse processo. Obrigada, Amanda. Agora, pessoal, aquele momentinho que a gente tem que colocar aqui a apresentação de slides, então eu vou colocar aqui a apresentação, a Amanda vai me auxiliando também para me dizer se a apresentação está aparecendo certinha, tá? Vou colocar a primeira vez, eu vou ter que tirar e colocar a segunda, porque é desse jeito que dá certo. Foi, ótimo. Beleza. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse protocolo de cirurgia bariátrica, que é o Programa Vida Leve. Nós estamos passando por algumas mudanças no protocolo, né? Quem está vindo aí de um protocolo, que iniciou o protocolo conosco no ano passado, está acompanhando essas mudanças, o pessoal que está entrando agora já está entrando no protocolo, no formato novo, não tem tantas dúvidas. As dúvidas estão surgindo mais para o pessoal que já estava conosco desde o ano passado. Então, assim, pessoal, mudanças sempre acontecem, né? A gente está em constante mudança, em tudo. E o nosso protocolo já passou por mudanças diversas vezes. Então, a gente iniciou um protocolo lá em 2017, que era o primeiro grupo, que era um grupo piloto, com as palestras mensais. Na época eram palestras presenciais, né? Nesse momento, as consultas individualizadas com a psicóloga, com a nutricionista. No ano de 2018, as consultas deixaram de ser consultas individuais, a gente passou a fazer um protocolo de cirurgia bariátrica com consultas em grupo, só que eram grupos presenciais também, aí continuávamos com as palestras no auditório da operadora. Em 2020, com a pandemia, a gente teve que começar grupos online. Aí, depois, não estava dando muito certo o grupo online, a gente teve que voltar para o atendimento individual. O atendimento individual, no primeiro momento, precisou ser online também. Agora, a gente já conseguiu voltar para o atendimento presencial, né? Então, vejam que as mudanças não são de hoje. Mudanças sempre acontecem e elas precisam acontecer, né? E a gente vai se adaptando a elas e tentando trazer sempre o melhor para vocês, tá? Então, o nosso protocolo, as consultas, um protocolo de cirurgia bariátrica já tinha antes de 2017. Mas em 2017, que a gente iniciou também com essas palestras e com acompanhamento além das consultas. O nosso protocolo assistencial foi até o ano passado, até o finalzinho de 2021. Por que eu digo que era um protocolo assistencial? Porque até o final do ano passado, as consultas de nutrição e de psicologia eram realizadas pelos profissionais da equipe de gestão de saúde. Eu, enquanto nutricionista, a psicóloga que estava integrando a nossa equipe na ocasião. Então, éramos nós duas que seguíamos fazendo acompanhamento clínico de vocês. E hoje, agora em 2022, nós temos uma nova proposta. Então, as consultas de nutrição e psicologia, a partir desse ano, elas estão sendo encaminhadas todas para serem realizadas pelos profissionais da rede prestadora, né? Os profissionais que são credenciados aí ao operador Unimed. E nós, psicólogos e nutricionistas, enquanto profissionais da equipe de gestão em saúde, estamos fazendo as avaliações de gerenciamento de saúde. Essas avaliações, elas são realizadas em datas pontuais pela equipe de gestão em saúde, tá? Então, essa que é a mudança principal no nosso protocolo esse ano. Aqui nós temos um fluxo do programa Vida Leve. Então, aqui o primeiro quadradinho é onde vocês entram no nosso programa. E o último quadradinho lá embaixo é quando vocês saem, quando vocês recebem alta. Então, vocês sabem, vocês acabam sendo encaminhados ou procuram a consulta com o cirurgião, né? Por serem orientados a precisar da cirurgia bariátrica. Aí o cirurgião ou ele já encaminha, né? Passa o meu contato para vocês, né? O meu ou da psicóloga, para que vocês possam entrar em contato conosco e agendar essa primeira avaliação. Ou, por vezes, eles encaminham vocês com a guia lá para a operadora, para vocês liberarem a consulta. E daí, nesse momento, o pessoal da operadora passa o nosso contato para vocês, né? Dizendo que todos vocês têm que passar pelo programa Vida Leve. Uma vez que vocês entram em contato comigo, nós agendamos a primeira consulta. Aí vocês vão lá. Nessa primeira consulta, a gente faz aquela avaliação de saúde, faz avaliação física com o uso da bioimpedância. Eu oriento vocês sobre o protocolo. A partir de agora, a gente tem um quadradinho novo aqui, né? Que a Amanda está entrando agora. Então, a partir de agora, após a minha avaliação, vocês também vão passar por uma avaliação com a Amanda. Uma avaliação de psicologia, para vocês se conhecerem. Para ela conhecer também a história de vocês, né? Mas, tanto na minha consulta de avaliação, quanto na consulta de avaliação da Amanda, nós vamos encaminhar vocês para a rede credenciada, tá? Vocês entram para vir conosco, porque a gente está fazendo gerenciamento. A gente está recebendo vocês dentro desse programa. Mas aí, o nosso papel é encaminhar vocês para esse acompanhamento na rede credenciada. Vocês passam todo o acompanhamento na rede. Pessoal que é da carteira da Unimed Ponta Grossa precisa retornar conosco, né? Precisa retornar comigo para pegar uma cartinha de liberação ao final desse acompanhamento pré-operatório. E é claro que depois da cirurgia, nós também vamos acompanhar vocês, né? Porque a cirurgia é o início do tratamento. Então, fez a cirurgia, nos primeiros 30 dias ali, a Amanda já vai entrar em contato com vocês, tá? Ela vai entrar lá, marcar uma consulta para conversar, para saber como que foi a cirurgia, como que está sendo o pós-operatório, né? A gente quer ouvir vocês, cuidar da saúde de vocês. E vocês seguem no pós-operatório também com o acompanhamento na rede credenciada. Então, fez a cirurgia, precisa voltar lá com a nutricionista, precisa voltar lá com a psicóloga, precisa seguir as consultas mensais certinho, né? Como vocês combinaram lá com o profissional que está atendendo. E a gente vai aqui acompanhando vocês também. A gente fica ali do ladinho acompanhando, tá? Mas não pode largar nem elas, nem nós, tá? Porque todo mundo é ciumento, então continua com todas nós. As avaliações de pós-operatório, então. A Amanda vai ver vocês ali nos primeiros 30 dias. E eu vou pedir para vocês retornarem comigo em datas pontuais, após vocês completarem 3, 6, 12 e 18 meses, tá? São 4 consultas de pós-operatório, mas são justamente nessas datas que eu preciso ver vocês. Preciso fazer avaliação física para saber se vocês estão realmente ali subindo os degrauzinhos, né? Buscando o resultado que a gente precisa em cada uma dessas etapas, tá? E após vocês completarem 18 meses, é quando vocês recebem alta do nosso protocolo. Então, é completar 18 meses de pós-operatório. Se a gente for contar desde o momento que vocês entram até o momento que vocês saem, às vezes acaba dando um tempo bem maior do que esse, né? Porque cada um, vocês vêm, se preparam, mas cada um faz a sua cirurgia de acordo com o seu tempo, né? De acordo com a sua disponibilidade e tudo mais. Então, a gente acaba passando aí um bom tempo juntos, tá bom, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa avaliação inicial de nutrição, que é a avaliação de gerenciamento, que sou eu que faço. Então, sempre quando tiver aqui no slide que é de nutrição e é gerenciamento, sou eu que faço. Quando for nutrição assistencial à rede prestadora, aí é lá a nutricionista da rede prestadora que faz, tá? Então, nessa primeira avaliação aqui do pré-operatório de gerenciamento, tá? Realizada por mim, o que eu vou fazer? Uma avaliação inicial de saúde, a avaliação física com uso de bioimpedância e o encaminhamento para os profissionais da rede credenciada, né? Para as consultas assistenciais. Então, quem já passou lá comigo, já passou por isso. Quem ainda tem consulta marcada, vai passar por isso. Essa avaliação inicial de saúde. Então, vocês já estão acostumados. Nessa primeira avaliação aqui, eu sempre vou querer saber o histórico de saúde de vocês, quais são as comorbidades, que medicamento que usa, como foi o histórico de ganho de peso, quais as tentativas de tratamento, né? Que vocês já realizaram, para saber se realmente vocês têm indicação de fazer a cirurgia bariátrica. A gente costuma dizer também, lá no consultório, sempre assim, a cirurgia bariátrica, ela não é a primeira opção. Ela é a última opção. Primeiro, a gente já tem que ter tentado o tratamento clínico, feito as consultas lá com a nutricionista, as consultas com os médicos, tentado uma reeducação alimentar, tentado dieta, tentado medicação também, porque faz parte do tratamento. A gente tem que ter esgotado as nossas possibilidades de emagrecimento pelo meio convencional. Aí sim, a cirurgia bariátrica é indicada, né? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de grande porte, então, assim, não é a primeira opção, justamente por ser essa cirurgia grande, ela não é um procedimento estético, né? Ela é uma cirurgia grande, ela vem para melhorar a saúde de vocês, por isso que ela não é a primeira opção. E é isso que a gente busca também de informação aqui nessa primeira consulta, para conhecer a história de vocês, para saber por tudo que vocês já passaram e que agora vocês estão vindo atrás da cirurgia. Eu sempre pergunto também um pouquinho ali da questão de família, né? Rede de apoio, quem que vai estar ajudando vocês no pós-operatório, se já estão se organizando em relação ao trabalho, porque o trabalho também é algo bem importante que a gente tem que pensar, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas quer saber do meu trabalho, você é nutricionista, quer saber do meu trabalho. Eu preciso, no período que você vai passar pela dieta líquida, pela dieta pastosa, pela dieta branda, né? Você vai passar por uma recuperação que vai ser extensa. E os 30 primeiros dias da dieta líquida, que é ali o pós-operatório imediato, não dá para trabalhar nessa fase, a gente sempre fala. É um período que você vai ter que se afastar das suas atividades, né? Então, às vezes a pessoa nem pensou nisso ainda, nem pensou que vai ter que ficar 30 dias longe do trabalho. Então, já tem que ir se organizando e pensando desde agora, porque a cirurgia bariátrica, ela acaba mexendo com muitas coisas na nossa rotina. A avaliação física, né? Com uso da bioimpedância que eu faço no pré-operatório de vocês, é para conhecer a composição corporal, né? Então, ali a gente consegue ver bem certinho o que é percentual de gordura, o que é percentual de massa muscular. Isso nos ajuda a entender como que funciona também o metabolismo de vocês. E, principalmente, eu gosto de fazer essa avaliação com vocês no pré-operatório para vocês entenderem o porquê da dificuldade em perder peso, né? O porquê da facilidade que vocês têm em ganhar peso, né? Porque, às vezes, o pessoal fala assim, mas eu me cuido e, ainda assim, eu engordo. A gente sabe que a obesidade é multifatorial, né? Ela tem várias causas, mas a composição corporal acaba sendo uma das causas também. Então, é importante a gente conhecer a composição de vocês agora no pré-operatório. Para quê? Para que a gente possa estar vendo a mudança no pós-operatório. Porque eu sei como vocês chegam no pré, né? Eu sempre falo para o pessoal lá nas consultas, 100% do pessoal que vem aqui vem com uma composição parecida com essa. Por quê? Porque vocês estão buscando cirurgia. Então, é normal, é comum isso acontecer. Mas no pós-operatório, a gente precisa que vocês saiam com uma composição equilibrada, uma composição legal. E daí é legal a gente estar fazendo essa avaliação no pré e naquelas datas pontuais que eu falei para vocês de pós-operatório. Feito essas duas avaliações, aí sim o encaminhamento para a rede credenciada para vocês darem início no tratamento, na preparação para a cirurgia bariátrica. Agora aqui a Amanda vai falar um pouquinho sobre essa primeira avaliação da psicologia no protocolo. Então, pessoal, esse primeiro encontro, né? Como a Vera já colocou, é bem para a gente se conhecer mesmo, para a gente se aproximar, para conhecer um pouquinho da realidade de vocês, né? Somos seres subjetivos, então cada um tem uma dinâmica familiar, né? Então, esse momento eu vou querer sim saber um pouquinho de onde surgiu essa questão da cirurgia. Como se chegou à decisão? Foi uma orientação médica, né? Foi o médico que sugeriu? Como que você recebeu essa sugestão? Ou foi uma decisão sua? Você decidiu pela cirurgia porque você conheceu alguém que fez? Porque você pesquisou? Como que você chegou a essa decisão, tá? As expectativas também em relação à cirurgia. Isso é muito importante, né? Porque é aí que a gente vai estar pensando o que eu espero, né? O que eu almejo com essa cirurgia, né? Quais as mudanças em relação ao meu corpo? Em relação à minha rotina, em relação à minha qualidade de vida, tá? O histórico do peso. Então, vamos lá, né? Fatores emocionais que possam ter interferido, né? No ganho de peso, né? Então, como que era lá na infância, né? Como que é a relação da família com a alimentação? A gente sabe, né? Que a alimentação está em todos os contextos sociais, né? A gente se reúne muitas vezes justamente para um churrasco, né? Para um almoço. Então, é um evento social e afetivo também, né? Então, qual que é o histórico, né? Desse aumento de peso. Se já teve alguma vez, né? Algum tratamento de sucesso. Por que que houve um reganho, tá? A rede de apoio, como a Vera também colocou, é importante a gente entender em que contexto familiar você está inserindo, né? Se a sua família também acredita, né? Na sua decisão, te apoia na decisão, né? Você vai ter esse suporte, né? Então, essa rede de apoio acaba sendo um ponto muito importante em todo o processo, né? No pós, no momento da cirurgia e também nos cuidados futuros, tá? E também vamos conversar um pouquinho sobre a importância do acompanhamento psicológico. Como já foi colocado, como vocês viram ali no fluxo, né? Então, esse nosso primeiro contato é pontual, né? Para a gente se conhecer. E aí você vai para o atendimento na rede, né? Você vai passar a fazer um acompanhamento psicológico com um profissional da rede credenciada. Muito importante, gente, esse processo, a gente não pode abrir mão, né? Porque a gente vai levantar alguns pontos que talvez vão até sugerir para você, né? Que precisam ser trabalhados, ok? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses aspectos aí no nosso primeiro contato. Antes de você partir, então, para o profissional da psicologia, que seja da rede credenciada, né? Prestadora de serviço, ok? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o acompanhamento de nutrição na rede prestadora, né? O que a gente espera que vocês... Não espera, mas assim, o que a gente precisa que vocês tenham acesso na rede? Então, os assuntos que precisam ser trabalhados com vocês durante as consultas. Aqui a gente não estabeleceu um número de consultas nem de psicologia, nem de nutrição, nem para o pré-operatório, nem para o pós-operatório. Mas é óbvio que a gente sabe que não dá para preparar vocês para uma cirurgia bariátrica em uma consulta, em duas consultas. É muito pouco. Então, a gente espera que, né? Pensando em nutrição, no pré-operatório, eu espero aí no mínimo quatro a cinco consultas de nutrição. Porque precisam ser trabalhados todos esses assuntos aqui, tá? Para o pós-operatório, a gente já vai falar ali da questão do número de consultas, né? E do que precisa ser abordado. Mas, para o pré-operatório, é esse slide aqui. É todo esse assunto que eu vou falar para vocês. Então, nós temos três objetivos, tá? O primeiro objetivo ali é corrigir hábitos alimentares no pré-operatório. A gente está indo para uma cirurgia de grande porte, que eu falei para vocês. Não dá para corrigir hábito depois que eu operar. O que precisa ser corrigido, o que eu preciso fazer depois da cirurgia, eu tenho que fazer agora. Tenho que fazer no pré-operatório. Eu tenho que corrigir aqui. Só vai para a cirurgia quem está 100% preparado, tá? Não dá para ser depois. Então, esses hábitos alimentares, eles incluem a qualidade, a quantidade, o fracionamento das refeições, né? A gente precisa, no dia a dia, consumir mais alimentos de qualidade, mais alimentos com nutrientes. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que trabalha um processo de desnutrição, né? Para gerar o emagrecimento. Então, a gente já vai, depois da cirurgia, vai ter que aprender a consumir mais proteínas, consumir mais frutas, consumir mais verduras, consumir mais alimentos naturais. E menos alimentos processados, menos gordura, menos açúcar, menos sódio, né? Então, já é aqui no pré-operatório que a gente coloca isso em prática. Para já ir 100% para o pós. A quantidade das refeições, a gente vai trabalhando também no pré. Não dá para fazer uma dieta restritiva, uma dieta rigorosa no pré-operatório, né? Por vezes, alguns pacientes precisam mesmo ingerir uma quantidade maior de alimentos, senão acaba ficando com fome. Aí vai ficar beliscando a tarde inteira. Então, a quantidade, a gente acaba resolvendo depois da cirurgia bariátrica. Isso é uma coisa que a cirurgia vai resolver, né? Hoje eu posso comer mais, depois da cirurgia eu vou comer menos. Não tem como comer mais. Não tem como comer a mesma quantidade do pré-operatório, depois de feita a cirurgia. Mas a gente tem que moderar também, desde o pré-operatório. E para a gente conseguir moderar, é que a gente faz o fracionamento. Então, o fracionamento nada mais é do que nós fracionarmos as nossas refeições ao longo do dia. Então, a gente vai fazer um número maior de refeições, mas vai consumir essas refeições numa quantidade menor, tá? A mastigação é fundamental, né? E às vezes é uma coisa que a gente acaba passando batido, a gente nem percebe que a gente não mastiga. Mas no dia a dia a gente não mastiga. É verdade, a gente mastiga mal. A gente mastiga muito pouco. E o que que acontece? Hoje, no pré-operatório, né? Nós que não fizemos cirurgia. Tudo bem, não mastiguei, engoliu o alimento, o que que vai acontecer? Nada, simplesmente nada. Mas depois da cirurgia bariátrica, meu estômago vai estar pequenininho, né? Ele não vai dar conta de fazer o processo de digestão de um alimento grande, de um alimento mal mastigado. E é aí que o paciente fica passando mal, né? O famoso entalo. Então, consumir um alimento que vai chegar no meu estômago, o meu estômago não consegue digerir, o meu corpo vai tentar expulsar. Daí eu fico passando mal até acabar vomitando. E é isso que a gente não quer, né? A gente faz a cirurgia bariátrica pra ficar melhor, não pra ficar vomitando, não pra ficar entalando com tudo, não pra passar mal. E é tudo isso relacionado à mastigação. Então, digo pra vocês, aprendam desde o pré-operatório a mastigar. Isso vai ser trabalhado tanto lá com a nutricionista, no pré-operatório, quanto com a psicóloga também, porque a psicóloga também vai pegar no pé de vocês em relação à mastigação, tá? Quanto à organização dos horários e priorização das refeições. Então, se eu tô fazendo uma refeição fracionada, eu vou ter vários horários de refeição, né? E eu preciso me organizar pra fazer isso. A questão do priorizar as refeições é bem simples. Quem de vocês nunca viu alguém fazendo, pra não dizer fizeram, né? Então, quem de vocês nunca viu alguém falar assim, Ah, hoje eu vou aproveitar o meu horário de almoço porque eu vou ao banco, eu vou não sei aonde, eu vou fazer a unha, eu vou no dentista, eu vou no colégio, vai em toda parte no horário do almoço. E daí almoça que horas? Será que almoça? Será que come uma refeição saudável? Será que come devagar? Será que mastiga adequadamente? Então, às vezes a gente prioriza todo o resto e a nossa refeição, que é o principal, a gente deixa de lado. Por que que eu tô reforçando isso pra vocês? Porque depois da cirurgia bariátrica, isso não vai mudar, gente. A gente vai continuar com a nossa rotina corrida, a gente vai continuar com aquele dia a dia agitado, só que a gente vai ter que priorizar a refeição. Então, já começa a priorizar desde já, começa a se organizar desde já, que é muito importante. Um segundo objetivo que a gente tem no pré-operatório é orientar em relação às mudanças alimentares após a cirurgia, tá? É pré-operatório, mas a gente vai falar, sim, do pós-operatório, porque a gente tem que falar aqui sobre o período das dietas modificadas, vocês têm que estar preparados pra esses períodos de dieta. São aí cerca de 90 dias de dietas modificadas. A gente tem 30 dias de dieta líquida, a gente tem 20 dias de dieta pastosa, 20 dias de dieta branda, né? Todas essas dietas são diferentes quanto a consistência, o volume. É uma reintrodução alimentar, é muito parecido com a da criança, né? Com a do bebezinho. A gente começa ali nos líquidos finos, depois a gente vai engrossando, passando pra uma comida liquidificada, depois a gente vai passar pra uma comida que é só amassada no prato, sem liquidificar, depois a gente vai passar pra uma comida que não é mais triturada, não é mais liquidificada, não é mais amassada. É uma comida na consistência normal. Só que ainda assim tem que ser uma comida macia, que lembra que o nosso estômago tá num processo de recuperação. Então, são 90 dias de dieta diferente, vocês precisam estar preparados pra isso. Eu digo principalmente em relação à dieta líquida, porque a dieta pastosa e a dieta branda, elas são mais parecidas com a nossa refeição normal do dia a dia. São dietas mais agradáveis de fazer. A dieta líquida, ela é muito restritiva, ela não é tão agradável assim, é uma dieta realmente que limita vocês em muitas coisas, mas é o que eu sempre digo, é o que a gente tem que dar em troca também. O nosso estômago acabou de passar por uma cirurgia grande, ele precisa de repouso pra se recuperar. Por isso que a alimentação é líquida. A dieta líquida, ela não tem nenhuma digestão. Ela passa praticamente sem nenhuma digestão pelo nosso estômago. É o período que ele tá se recuperando. E é o período que se a gente foge da dieta líquida e consome algum alimento, na consistência que não poderia, ou na qualidade que não poderia, porque, por exemplo, o refrigerante também é líquido, mas nós sabemos que tomou um refrigerante no pós-operatório, por ser uma bebida gaseificada, o risco de você ter uma fístula é enorme. E aí você põe a tua vida em risco, né, gente? Então não pode. É um período restritivo, mas é o período mais importante. A gente tem que se cuidar, tem que estar com a cabecinha aqui, ó, muito preparada pra passar pra essas fases do pós-operatório. Por isso eu falo, tem que ser trabalhado no pré. Vocês têm que saber por tudo que vocês vão passar, pra que vocês tenham clareza de que vocês estão preparados praquilo, tá? A gente também tem que orientar vocês em relação às intercorrências que podem acontecer depois da cirurgia e como vocês vão fazer pra evitar. Então o que são intercorrências que podem ser comuns no pós-operatório? O dumping, que é aquele mal-estar que acontece quando vocês consomem um alimento com açúcar ou com gordura, que daí acaba passando, né, passa-se bem mal os sintomas do dumping, que são sintomas muito ruins, né? A pessoa pode ter ali náusea, taquicardia, sudorese, diarreia, pode até desmaiar. Então o organismo de vocês entra ali num colapso, né? Vira um caos. Então essa sensação de mal-estar, ela dura um determinado tempo, não tenho como dizer pra vocês quanto tempo dura, porque é muito individual, né? Varia de pessoa pra pessoa. O dumping é algo mais comum pra quem faz a cirurgia do bypass. No sleeve a gente costuma dizer que ele não acontece, mas pode ter algum sintoma parecido, que daí as pessoas associam ao dumping. Tem como evitar o dumping? Tem. É só vocês não consumirem alimentos com excesso de açúcar, alimentos com excesso de gordura, e às vezes não é nem o excesso, tá? Eu coloquei aqui que são excessos, mas depende muito da sensibilidade. Tem paciente aí que faz o bypass que não tem dumping com nada, mas tem outros que às vezes comeram uma coisinha ali que nem tava doce, mas tinha um restício de açúcar, já tem o dumping. Então, é sensibilidade de cada um de vocês, mas não é pra ficar experimentando, combinado? O entalo, já falei pra vocês, que tá relacionado à falta de mastigação. Então, a gente tem entalo quando a gente consome um alimento muito duro, muito seco, ou quando não mastiga adequadamente. Aí a gente acaba apresentando o entalo. O entalo é aquela sensação. Comi alguma coisa, chegou ali no meu estômago, começou a doer, começou a incomodar, já não vai mais nada, já começa a me dar aquela sensação ruim de ânsia, de joio, de que quer vomitar, quer pôr aquilo pra fora. Então, esse é o entalo. As fístulas, elas são bem mais graves, as fístulas é ali um rompimento no grampo, alguma aberturazinha na cirurgia, e se a fístula acontecer, a gente vai ter um extravasamento de alimento dentro do nosso organismo. E isso é uma condição muito grave, é uma condição que a gente precisa ter que retornar pro hospital. As fístulas, elas podem acontecer naturalmente, por isso a gente sempre precisa ter um cuidado no pós-operatório, de qualquer coisa diferente, ter ali o médico, o cirurgião, pra gente já entrar em contato. Mas as fístulas, fora essa questão natural que elas podem acontecer, elas acontecem também porque a gente consumiu algum alimento que não deveria. Algum alimento na quantidade errada ou na consistência inadequada. E aí, como eu disse pra vocês, é a gente se colocando em risco, tá? A hipoglicemia, vocês sabem, é quando a nossa glicose fica muito baixa e a nossa glicose fica muito baixa quando a gente fica muito tempo sem se alimentar. Lembra que no pré-operatório a gente é acostumado a consumir quantidades maiores de alimento, então acaba ficando, às vezes, um tempão sem se alimentar e nada acontece. Mas depois da cirurgia, vocês vão estar comendo muito pouquinho. Então, se ficar muito tempo sem se alimentar, dá uma baixadinha lá na glicose, se vocês têm uma hipoglicemia e vocês acabam passando mal. Então, convém fazer as refeições nos horários adequados, viu? Tudo isso aqui é assunto pra nutrir de vocês estar trabalhando no pré-operatório, preparando vocês em relação a tudo isso aqui. E o último objetivo que a gente tem ali é avaliar se o paciente está bem orientado e apto a fazer a cirurgia, bem como comprometido com o tratamento e acompanhamento clínico necessário, tá? Então, assim, não é só porque eu fiz as consultas que eu já vou ser liberado pra cirurgia. Além de ter feito as consultas, eu tenho que ter participado efetivamente das consultas. Eu tenho que ter demonstrado as mudanças que a Nutri, que a Psico pediu. E eu tenho que estar preparado. Vocês têm que se sentir preparado e o profissional que está preparando vocês também tem que sentir que vocês estão preparados. vocês viram que muita coisa aí muda, né? Depois da cirurgia. Então, a gente só pode dar liberação a partir do momento que a gente tem 100% de certeza que vocês estão preparados pra fazer essa cirurgia. Perceberam? Por que que eu falei aí de quatro, cinco consultas ou até mais, se precisar? Porque a gente tem muito assunto pra trabalhar. Isso, pessoal. Então, como a Vera acabou de falar, não sintam como uma obrigação. Nossa, eu tenho que ir lá na Nutri, na psicóloga várias vezes. É importante, né? Como a Vera falou também, gostei. Ela falou que tem que estar com a cabecinha preparada, né, Vera? Tem que estar bem organizado todos esses cuidados que são necessários, né? E como a gente colocou anteriormente. Por mais que a gente tenha uma rede de apoio, né? Tenha uma família, tenha um suporte ali pros cuidados, ainda é a sua saúde, né? É o seu corpo. Então, você precisa, sim, se priorizar e se cuidar. Então, continuando, né? Nos atendimentos de psicologia. E aí, indo pro profissional que vai te atender, né? Que vai te acompanhar nas sessões lá na rede prestadora, né? Então, de novo, não tem um número X de sessões pré-estabelecidos, né? De encontros pré-estabelecidos. Por quê? Porque tem que ser avaliado cada caso, né? O importante é que a gente entenda que é uma decisão que está muito clara, né? Dos cuidados, da importância, né? Do tamanho da cirurgia. Então, é algo muito subjetivo. O profissional que vai te atender, que vai te acompanhar e que vai poder nos dizer quantas sessões, qual o tempo pra que isso aconteça, tá? É importante você estar preparado no final desse processo. Por isso que tem todo esse cuidado, né? No final, vão ter os laudos, os documentos necessários pra que o processo continue, ok? Então, lá o profissional que vai te atender. Então, ele vai fazer uma avaliação do seu estado emocional, né? Como que você está, como que é o seu estilo de vida, os hábitos, como que é a sua rotina, o trabalho, como que é em casa, como que é o seu dia a dia, tá? O seu comportamento alimentar, né? Como que é a sua relação com o alimento, né? Como que você vê o alimento, né? Pra saciar o corpo, tem uma questão emocional, né? Aí entra, talvez, relação com o doce, né? Como que é visto aquela fome emocional, né? Se é uma fome de um certo alimento, né? Se é uma rotina já que você tem estabelecido, tá? Então, qual o seu relacionamento afetivo até com o alimento, tá? Isso também vai ser investigado, tem que ser investigado, tem que ser pensado. Autoimagem, né? Como que você vê seu corpo? Você pode ter uma autoimagem realista, né? Então, você se olha no espelho e você se vê de fato como você é. Pode ser uma autoimagem negativa, então, você se vê de uma forma diferente do que de fato é apresentado ou como as outras pessoas te veem. Então, essa autoimagem, como você está se vendo nesse momento, né? Porque isso vai impactar em todo o processo e também no resultado futuro, tá? Então, é algo que precisa ser trabalhado também. A resiliência, né? O que é a resiliência? Como que a gente se adapta às situações da vida, né? Às situações adversas, né? Quando as coisas mudam, então, como que a gente consegue lidar com esses processos, né? A gente tem acompanhado aí a fala da Vera, né? E vocês veem quantas mudanças, né? Alimentares, de hábitos e então como que você qual a capacidade que você tem de se adaptar, ok? Isso vai ser também algo que precisa ser olhado com carinho. Se você ainda tem algo a desenvolver nesse momento, durante a psicoterapia, o profissional vai estar ali também para te dar esse suporte. E o autoconhecimento, né? Como você conhece assim, né? Auto, né? Fala de si próprio. E o conhecimento. Então, quais são as suas habilidades, quais são as suas características pessoais, quais suas limitações, aquilo que você tem de positivo. Então, também avaliar como que você consegue se olhar. Então, a autoimagem corporal fala do seu corpo e o autoconhecimento são das suas características, das suas questões emocionais, das suas qualidades, das suas imperfeições também, tá? As questões afetivas e emocionais que impactam na tomada de decisão. O que que te levou, de fato, a procurar uma cirurgia bariátrica? O que, de fato, te motiva a estar passando por esse procedimento? A ter essa mudança de vida aí, algum relacionamento? Você próprio, você falou assim, não, eu preciso ter qualidade de vida, eu quero ter mais liberdade, eu quero retomar algum projeto, ou é a minha saúde. O que que tá impactando aí nessa decisão, tá? Relação com a alimentação e o ato de comer, as questões emocionais que possam estar influenciando na realização da cirurgia. Quer dizer, você tem que estar preparado pra esse momento, né? Uma vez que você toma essa decisão, você passa pelo procedimento, vamos ter aí impactos e vamos ter consequências, né? Cuidados, né? Então, como que você tá emocionalmente pra todo esse processo? Em alguns casos, talvez, você vai tá lá com o seu profissional, com o seu psicólogo, com o seu psicólogo em atendimento, e ele vai, talvez, te orientar a procurar um psiquiatra. talvez tenha algum transtorno ansioso no meio, algum transtorno depressivo, então, a gente precisa cuidar disso, né? Precisa estar bem, precisa ter um equilíbrio aí pra conseguir passar por todos esses processos, tá? E, ocasionalmente, também pode haver a necessidade de um contato com os seus familiares, alguém de casa, enfim, tá? Então, esses dois últimos itens, encaminhamento para o psiquiatra enquanto familiares, é... a gente tá citando, né? Porque, se houver essa necessidade, não que isso vá acontecer de fato, aqui a gente fala um pouquinho sobre o atendimento no pós-operatório agora, né? Então, a gente já falou bastante ali do que vocês precisam passar no pré-operatório, né? Se preparando para a cirurgia, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o acompanhamento no pós-operatório. Inicialmente, é o acompanhamento com a nutricionista da rede prestadora. Agora, vocês já passaram comigo lá no pré, agora já fizeram a cirurgia, né? Lembra que vocês vão ter aquele contato lá com a Amanda com 30 dias de cirurgia, mas ela já vai falar para vocês. E aqui vocês vão de imediato para a rede prestadora após a cirurgia. Por que que eu digo de imediato? Porque vocês vão precisar fazer as trocas de dieta e a nutric que tá acompanhando vocês desde o começo, ela tem que fazer essas trocas de dieta aqui. A gente precisa que vocês tenham um bom vínculo como profissional que está atendendo vocês, que eles que estão ali na primeira, né? A primeira linha são eles, eles atendendo vocês. A gente precisa que tenha uma consulta para fazer a troca. Vocês já estão orientados da dieta líquida. A dieta líquida, ela vai ser orientada lá no pré-operatório. Por que que a dieta líquida é orientada no pré? Porque uma vez que eu me internei e fiz a cirurgia, a hora que lá no hospital liberarem a dieta, eu já preciso saber o que que eu posso comer. eu já sei de que forma eu devo ingerir aqueles líquidos. Eu preciso saber a quantidade, que tipo de caldinho que eu vou tomar, qual que vai ser o horário de fracionamento que eu vou fazer. Então, a dieta líquida, ela é orientada lá no pré-operatório. A gente já vai para a cirurgia sabendo. Aí, fiz a cirurgia, eu tenho 30 dias de dieta líquida pela frente. Mas, durante esses 30 dias, eu já tenho que agendar a minha consulta lá com a Nutri, para que antes da minha dieta líquida terminar, eu vá lá para ela me orientar à próxima fase, que é a dieta pastosa. Porque aí, a hora que terminar a dieta líquida, eu já sei como dar sequência. Da mesma forma, quando a gente for trocar da dieta pastosa para a dieta branda. Então, antes da dieta pastosa acabar, eu já marco uma consulta com a Nutri para que ela me passe à próxima fase, que é a dieta branda. depois, antes que a dieta branda acabe, a gente precisa ir lá para trocar pela dieta livre. E depois, a gente vai acompanhando aí como que vai ser a alimentação para frente, fazendo alguns ajustes. Porque a partir da dieta livre, a gente não tem mais restrição quanto à consistência. Mas a dieta livre, são com 70 dias de pós-operatório. Então, ainda, existem algumas restrições alimentares, como bebidas gaseificadas, alimentos muito quentes, tem a parte de suplementação também. Então, a gente, mesmo terminado o período de dietas modificadas quanto à consistência, a gente tem que dar seguimento com a nossa nutricionista. Coloquei aqui embaixo para vocês, consultas periódicas para acompanhamento do emagrecimento, ajustes na alimentação e suplementação, correção de hábitos alimentares que possam estar sendo prejudiciais ao tratamento. Então, fiz a cirurgia, agora é a hora de pôr tudo o que eu aprendi em prática. Na verdade, a gente já pôs em prática lá no pré-operatório, mas lá era uma experiência, vamos dizer assim. Agora é de verdade, entendeu? Agora tem que ser. Não dá para errar aqui no pós-operatório. Aqui tem que pôr em prática mesmo. E se tem alguma coisa que não está dando certo, tem que ir lá para a nutria e tem que ajustar. Ah, não estou conseguindo comer carne. É uma dificuldade comum no pós-operatório, mas a gente não pode ficar sem consumir proteína. Então, a gente tem que modificar, nem que modifique o preparo, vê de que forma, fraciona, suplementa, se precisar, mas a gente tem que se alimentar adequadamente. Então, aqui a importância do acompanhamento pós-operatório de vocês. E esse acompanhamento, eu falo que com a nutricionista nos primeiros meses, ele é bem pontual, ele é um acompanhamento bem próximo, por causa das trocas de dieta, como eu falei para vocês. A primeira é 30 dias, a dieta líquida. A pastose é só 20, a branda é mais 20. Então, mais do que uma vez por mês, vocês vão precisar ir na nutricionista, porque vai ser menos de 20 dias o intervalo entre uma consulta e outra. E não pode deixar de fazer, tá? Também oriento vocês que conversem com a nutricionista para que essas dietas sejam passadas uma a uma e não todas juntas. Porque é difícil, a dieta líquida são cerca de 6, 7 páginas de dieta. Aí, se eu pego uma dieta junto com a outra, junto com a outra, junto com a outra, acaba que a gente vai se embananar e vai fazer besteira. Então, fala assim, não, eu quero agora dieta líquida. Eu volto aqui para pegar a orientação da dieta pastosa. Depois, eu volto aqui para pegar a orientação da dieta branda. e precisa realmente voltar nessas consultas, precisa se pesar, precisa fazer o acompanhamento para ajustar tudo que for preciso. Combinado? Então, lembra, a Amanda e eu vamos estar fazendo gerenciamento. Justamente o gerenciamento desses cuidados. O que é a gente, o nosso papel dentro do protocolo é estar conversando com vocês, verificando se vocês estão tendo um bom acompanhamento na rede, se vocês estão atingindo o objetivo de vocês. Mas a gente está gerenciando o cuidado, porque nós somos responsáveis pelo programa, pelo protocolo de cirurgia bariátrica. Somos responsáveis por vocês também, porque vocês fazem parte do protocolo. E aí, vocês vão trazer para nós essas informações de como vocês estão fazendo, se está dando tudo certo, para que a gente possa estar corrigindo também, ajustando o que for preciso. aqui ficou, deixa eu ver se eu passei certinho. Agora sim, tinha passado uma a mais. Bom, como a gente já colocou, então, o nosso primeiro contato vai ser bem anterior à cirurgia, no caso, eu vou encontrar vocês antes de vocês irem para o profissional da psicologia lá da rede, e aí vocês vão fazer todo o acompanhamento lá no pré-operatório, como a gente já falou, falou um pouquinho dos objetivos, e depois no pós-operatório, também é importante que você continue nesse processo, tá? nesse cuidado. E aí eu queria fazer até um parênteses em relação a isso, porque talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês, nunca tenham feito uma consulta com um psicólogo, nunca passou por um acompanhamento psicológico, né? E é bem comum, né, a gente ter um primeiro momento, né, com pessoas que nunca foram em um profissional da psicologia, a pessoa fala assim, ah, é a primeira vez que eu venho, não sei como que é, né, já chega ansioso, já fica, né, com receio, e assim, pessoal, é o momento seu, né? Vamos pensar que está dentro do protocolo, né, dentro daquilo que é estabelecido, que vocês devem realizar, mas é um momento para você aproveitar, tá? Para você realmente trabalhar as suas questões, para você se preparar para a cirurgia, mas também enquanto indivíduo, tá? Então, é um momento seu, para você ficar à vontade, para você falar das suas angústias, para você falar dos seus medos, tá? Com alguém que está ali para te ajudar. Então, veja o profissional da psicologia como um aliado para você se fortalecer nesse processo, tá? Então, para você ficar à vontade, né? Então, confiar, colocar realmente aquilo que você está sentindo, tá? Isso é bem importante, tá? Que você aproveite esse momento, aproveite o profissional que está ali para vocês pensarem juntos, criarem juntos estratégias, tá? Então, no pós-operatório, o profissional da psicologia juntamente com você, né? Vão sentar e vão novamente, né? Como você está? Como tem sido todo esse processo, né? Tá tendo oscilação de humor, né? Ah, tá tudo bem, daqui a pouco fica brava, daqui a pouco se entristece, ou tem alguma situação ali, né? Familiar, às vezes até nesse contexto próprio da alimentação, né? Ou todo mundo tá comendo tal coisa e eu não posso, né? Como você tem lidado com isso, né? Então, como tá seu humor em relação a essas questões, né? Tá tendo sofrimento psíquico e emocional e a gente tem que entender, sofrimento não é igual a emoções negativas, vamos colocar assim, né? Porque às vezes a gente fica frustrado e a gente fala assim, nossa, eu estou em sofrimento. Não, né? Frustração é algo que todos sentimos em vários momentos da vida, né? É, fiquei triste, né? Ai, me arrependi em algum momento, lá me arrependi de ter feito a cirurgia. Gente, são sentimentos que podem aparecer em algum momento. Não quer dizer que você vai estar em sofrimento psíquico. Quem que vai conseguir avaliar isso? É o profissional que já vem te acompanhando. Então, ele te acompanhou lá no pré-operatório, ele vai estar olhando pra você de novo nesse pós, né? Como que tem sido todo esse processo, né? A autoimagem que a gente tinha falado, como que você está se vendo, como que era, como que está agora, ok? Entendendo que também é um processo, né? A gente faz a cirurgia, tem todos os cuidados aí, junto com a Nutri, né? Junto com o médico, mas é um processo que vai acontecendo, né? Pra essa mudança. o outro ponto que o profissional da psicologia também vai olhar com carinho é como que você está em relação às recomendações dos profissionais que vêm te acompanhando, né? Então, eu sempre falo que a gente pode estar com a melhor equipe, com o melhor médico, com o melhor nutricionista, né? Com as orientações corretas, com todo o respaldo que a gente precisa pra que tudo dê certo, mas se a gente não seguir as orientações, a gente não vai ter o resultado que a gente espera, né? Então, é muito importante que também a gente ouça e abrace as orientações dos profissionais que estão ali pra cuidar de nós, ok? Então, todos os profissionais que vão estar envolvidos nesse processo estão interessados no seu bem-estar, na sua melhoria. Então, você é o foco disso, né? Mas você precisa também ter esse olhar de cuidado, ok? Outro ponto, né? Ansiedade, depressão, alguns sintomas, né? Como lidar com a ansiedade, né? De ver os resultados, de não poder, talvez, comer da forma que comia antes, né? Como que tá tudo isso, né? Então, esse manejo todo, também, o profissional da psicologia vai estar ali pra te auxiliar, por isso que eu falo, gente, aproveitem esses momentos, essas sessões, esses encontros com o profissional da psicologia pra que você também crie suas estratégias, pra que vocês pensem juntos em como lidar com isso, ok? E a manutenção da saúde mental, né? Que é o que a gente quer, a gente quer melhorar, né? Trazer, agregar qualidade de vida, né? Então, a saúde mental junto com a saúde física aí, né? Pro seu bem-estar, ok? Então, isso também vai ser olhado. Deve ser olhado pelo profissional da psicologia, ok? Nossa, só pra ficar bem claro, né? Essas duas últimas falas que eu e a Amanda passamos aqui pra vocês é sobre o acompanhamento no pós-operatório, que vocês vão passar lá com a psico e com a nutre da rede credenciada. as consultas pra troca de dieta, as consultas pra se pesar, pra fazer ajustes na alimentação, pra corrigir o que não tá certo, pra ajustar toda a parte ali da saúde emocional, saúde psicológica, saúde mental, né? Deixar tudo ajustadinho, né? A parte mesmo física, emagrecimento e a parte emocional, psicológica, tá? A cabecinha também. Tudo lá com a nutre e com a psico na rede credenciada. É a importância desse acompanhamento, esse acompanhamento que o protocolo sempre ofereceu pra vocês e que a gente continua oferecendo, só que hoje é lá na rede credenciada e a Amanda e eu estamos aqui no papel de gerenciamento, de gerenciar esses cuidados, de garantir, assegurar que vocês continuem tendo o mesmo atendimento e a mesma qualidade. O protocolo só mudou um pouco de figura, mas também tem coisa boa, né, gente? Com essa mudança que a gente teve, a gente tá conseguindo atender vocês por mais tempo. Antes nós tínhamos que dar alta ali com 12 meses, hoje a gente consegue levar o atendimento de vocês até 18 meses. Conseguimos atender muito mais gente, a nossa demanda aumentou muito nos últimos tempos, né, o protocolo Vida Leve, ele vem sendo conhecido, né, os cirurgiões sabem do protocolo, os cirurgiões encaminham os pacientes pra nós, a comunidade sabe, a operadora lá tá ciente, né, sempre encaminhando vocês pra nós também, então a nossa demanda foi crescendo e por isso que a gente precisa também mudar o protocolo e fazer dessa forma pra conseguir atender todos vocês, mas lembrem que o fato de ter a Amanda e eu ali por trás do protocolo pra estar gerenciando, pra estar recebendo vocês é pra tornar esse acompanhamento ainda mais criterioso, tornar esse acompanhamento mais adequado, realmente assegurar isso pra vocês, tá, por isso que a gente faz o gerenciamento, aqui nesse slide eu trouxe justamente o que a gente busca no gerenciamento, aqui da parte de nutrição, tá, então a periodicidade no pós-operatório, como eu disse pra vocês, são quatro consultas, é após vocês terem, a primeira é após vocês terem completados três meses de cirurgia, depois eu vou ver vocês novamente quando vocês completarem seis meses, depois doze meses, né, um ano, e na sequência com dezoito meses. Por que que eu falei que são datas pontuais e que são, de certa forma, datas estratégicas, né, eu vejo isso dessa forma, porque com três meses eu sei as mudanças que precisam ter acontecido, vocês já passaram pela fase de dieta, já passaram pelas adaptações que precisam, o corpo de vocês também já tá mudando quanto a composição, nessa fase aqui vocês já estão liberados pra fazer atividade física, então vou ali cobrar atividade física de vocês, né, que composição corporal a gente muda com atividade física e alimentação, sempre as duas coisas caminhando juntas, então eu sei que precisa ser mudado aqui, e como eu sempre digo nas consultas, não basta eu saber, eu gosto, eu faço questão de explicar pra vocês, pra que vocês entendam cada fase, né, vocês estão vivendo a fase, vocês são os protagonistas, a gente só ajuda vocês, a gente auxilia, né, a gente auxilia, a gente orienta, a gente cobra, sei que eu sou chata nesse ponto, eu só falo a mesma, mas eu não ligo, meu papel é cobrar pra garantir que vocês cheguem lá na frente com o resultado, então eu sei que precisa ter acontecido com três meses, as mudanças estão ainda no início, mas a gente já consegue perceber essas mudanças com três meses, eu sei como vocês precisam chegar lá pra mim com seis meses, né, já sei que mudanças que precisam ter acontecido, eu sei de que forma vocês têm que estar com doze meses, eu sei de que forma vocês precisam estar com dezoito meses, por quê? Porque a gente vai acompanhando a evolução, ah, mas eu tô com seis meses e não tô ainda exatamente como eu precisava estar com seis meses, então vamos corrigir lá o que que tá acontecendo, se já chegou ali como tinha que estar, ótimo, vamos manter, porque temos a meta dos doze meses, então a gente já sabe como precisa chegar lá com doze meses, e a gente precisa garantir que esse emagrecimento tá acontecendo de forma adequada, que é um emagrecimento que tá vindo saudável, que é um emagrecimento de verdade, o pessoal que consulta comigo sabe, eu sempre diferencio, emagrecer é uma coisa, perder peso é outra coisa bem diferente, não basta só perder peso, a gente tem que emagrecer, a gente tem que mudar a nossa composição corporal, a gente tem que eliminar, queimar, perder gordura, tem que aumentar a massa muscular, e pra isso a gente precisa de bons hábitos, hábitos saudáveis, atividade física, regular, alimentação adequada, suplementação, e é isso que eu vou tá cobrando de vocês nessas consultas aqui de gerenciamento do pós-operatório, tá? então a gente tem ali como objetivo assegurar a efetividade do tratamento, a gente precisa garantir que nesses 18 meses vocês vão perder peso, vocês vão alcançar a meta de vocês, vocês não vão ter reganho, vocês vão ter melhoradas condições de saúde, aquelas comorbidades lá do pré-operatório ficaram pra trás, aquelas medicações de uso contínuo ficaram pra trás, a suplementação tá em dia, então a gente busca como a cirurgia bariátrica, né, isso é uma fala mesmo de todo mundo que vem pra cirurgia bariátrica, a gente não vai pela estética, a gente vai buscando qualidade de vida, melhoria da saúde, claro que a estética faz parte também, né, a psicóloga tá aqui e vai assegurar, vai afirmar, né, o que eu tô dizendo, porque a questão da gente se sentir bem, estar feliz com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa aparência, isso também é saúde, saúde mental também faz parte da nossa saúde, então a gente busca por todas essas razões, e se a gente tá buscando pensando na nossa saúde, a gente tem que garantir que o trabalho foi efetivo, pra gente sair de lá saudável, tá, por isso nessas avaliações de pós-operatório sempre vão ser feitas as avaliações de saúde, agora a avaliação de saúde é um pouquinho diferente lá do pré-operatório, né, aqui nessa avaliação de saúde eu sempre vou questionar de vocês como que foi o período entre uma consulta e outra, se teve alguma intercorrência, se passou mal com algum alimento, se tá tendo alguma dificuldade pra se alimentar, se tá consumindo os alimentos nas consistências, não, mas na qualidade adequada, se tá mastigando, como que tá a hidratação, se tá consumindo água na quantidade certa, se o intestino tá funcionando direitinho, se foi consultar com o cirurgião, se passou pelo endocrinologista, quando foi a última consulta, fez exames, trouxe os exames pra NutriV, tá tudo em dia, doutor já suplementou aqui, já prescreveu as polivitamínicas, as vitaminas à parte também, tá fazendo atividade física, com que periodicidade, né, então são coisas que eu preciso saber se estão acontecendo e de que forma estão acontecendo. A avaliação física de bioimpedância, já falei pra vocês, é importantíssima pra gente ver se o emagrecimento está sendo emagrecimento mesmo, né, se eu estou perdendo gordura, se eu estou conseguindo equilibrar ali a perda de massa magra, porque a gente vai ter uma perda de massa magra no pós-operatório, vai perder, não tem como, a gente tenta amenizar um pouco essa perda, e depois a gente vai ter o reganho da massa magra, mas no início a gente perde massa magra mesmo porque é um processo de desnutrição, mas a gente precisa equilibrar pra perder massa magra moderadamente, tá, aí também a importância dessa avaliação física e sempre o encaminhamento pros profissionais assistentes, né, então a gente espera que vocês estejam vindo aqui pro gerenciamento conosco, mas que vocês mantenham as consultas de vocês, lá na rede credenciada, e sempre que precisar por algum motivo encaminhar pra algum outro profissional assistente, eu vou estar encaminhando vocês, a Amanda vai estar encaminhando vocês, a gente vai estar fazendo essas orientações pra vocês procurarem os profissionais responsáveis por cada parte ali que seja necessário ter alguma correção, tá bom? Bom, e aí, depois de todo esse processo, né, da cirurgia, nós voltamos a nos encontrar, né, eu saio à frente da Vera aí nesse processo, né, porque eu vou encontrar vocês, então, próximo ali, né, dos 30 dias do pós-cirúrgico, vou entrar em contato com vocês e a gente vai ter um novo encontro, né, pra gente conversar e fazer uma avaliação também, né, como que, como foi o processo da cirurgia, como que vocês estão nesse pró, nesse pós-operatório, né, como que tá a adaptação a essa nova realidade, porque, como a gente já viu, já falou, muita coisa, vai tá acontecendo, né, vai ter toda uma uma adaptação aí, né, sua, da família, do trabalho, talvez, né, do dia a dia, como que tá tudo isso pra você, se você já tem percebido mudanças, como que tem sido isso pra você, você tá curtindo, ainda tá digerindo, né, as informações, né, como que tá todo esse processo aí, a relação com o alimento, dificuldades, tá tendo dificuldades, quais são, né, são dificuldades em relação aos profissionais, são em relação aos cuidados, o que tem acontecido, então, é um momento assim, pra gente se atualizar, né, pra ouvir vocês, então, nesse momento, eu que vou estar fazendo esse atendimento, né, como, como já foi colocado, nós vamos estar acompanhando todo o processo, mas, próximo ali aos 30 dias, é o momento que a gente vai se encontrar pra, pra tá conversando e entendendo um pouco melhor como que vocês estão, tá, se necessário, vamos fazer algumas orientações, vamos pensar juntos, vamos tentar buscar estratégias aí, pra lidar com alguma situação que possa estar acontecendo, e também, se for necessário, algum encaminhamento aí, naquele momento, tá, então, a partir dos 30 dias no pós-cirúrgico, a gente vai entrar em contato e vamos tentar alinhar aí o encontro pra gente conversar um pouquinho, tá, mas como a gente, né, como a gente já falou, a psicoterapia, né, o acompanhamento com o profissional da psicologia durante todo o processo é fundamental, tá, o cuidado é em conjunto, né, o corpo e a mente funcionam, né, nós somos um único processo, né, nós somos um ser único, não tem como a gente separar, então, ah, o meu corpo tá reagindo bem, mas como é que tá a mente, ou o inverso, né, tem que caminhar juntos, os profissionais estão aí justamente, né, pra contribuir com todo esse cuidado, tá bom? além disso, né, eu queria deixar um recado pra vocês, né, e a Vera iremos falar pra vocês, né, busquem outras fontes de prazer, né, por quê, né, porque a gente sabe que a alimentação é uma fonte de prazer, né, pra gente, pra vocês, pra todos, né, alimento é prazeroso, e não há nada errado com isso, na verdade, que bom, né, bom, e a gente pode, né, nutricionista, tô falando da suar um pouquinho, mas a gente pode reeducar nosso paladar, né, a gente pode, né, mas não há nada de errado em a gente sentir o prazer na alimentação, ter momentos, né, em família, mas existem outros, às vezes a gente esquece, né, então, só queria lembrar vocês aí, né, se você já tem algo que você faz, que você gosta, né, é um hobby, é um hábito que você já tem, né, que você sabe que te faz bem, que te relaxa, que quando você tem um tempinho, você vai buscar, mantenha, ok? Eu coloquei alguns aí como exemplo, né, então, é, ah, eu toco um instrumento, né, ou eu não toco, mas eu sempre quis aprender, né, algumas pessoas falam, nossa, eu sempre quis tocar violão, eu sempre quis tocar, teclado, quem sabe, oportunidade de aprender aí, algo novo, né, outras pessoas, é, gostam de ter uma artinha em casa, né, plantar, cuidar ali, mexer com a terra, também pode ser muito terapêutico, pode ser muito bom, pode ser muito positivo, né, se você tem um espacinho na sua casa, ou mesmo quem não tem, já vi muita gente que, que mora em apartamento, e tem um espacinho lá na sacada, ou no cantinho, né, e tem ali um vazinho com as suas, com as suas plantinhas, ou com a sua hortinha, né, pintura, né, é, talvez um prazer que você tinha lá atrás, ah, antigamente eu pintava, né, agora faz tempo que eu parei, quem sabe, né, retomar, é, e aí podem ser outras coisas até, que eu falo, que são mais do nosso dia a dia, que fazem parte da vida, aí, né, porque a imagem é um banho, né, às vezes a gente entra no banho meio automático, sempre correndo, então, de vez em quando, se permita, toma um banho quentinho, né, sinta a água cair no seu corpo, né, respire, busque aquele, aquele momento pra você relaxar um pouquinho também, né, uma caminhada ao ar livre, né, com alguém que você gosta, talvez, alguém que você confia pra você conversar, né, o que também é muito positivo, né, a gente sabe o quanto que as relações, é, são a base da felicidade, existem estudos que mostram isso, né, que o que nos faz feliz, é sentir que somos parte de um grupo, de uma sociedade, isso traz felicidade, então, é, coloquei ali também, né, é, brincar com o seu bichinho, quem tem um animalzinho aí em casa, né, pode ser um momento também, muita gente fala, ah, chega o trabalho, tá ali o meu bichinho, meu cachorrinho, né, que tá me esperando, então, assim, busque outros momentos, nem que sejam pequenos momentos no dia, né, é, eu até costumo falar que a gente precisa ter, é, momentos de felicidade, se permitir, pequenos momentos durante o dia, né, e às vezes a gente relaciona isso muito com a questão da alimentação, né, ah, o momento de felicidade é comer um bombom, é comer um chocolate, é comer um doce, ah, eu vou me permitir porque eu mereço, sim, ok, mas dá pra você se permitir outros momentos, né, talvez mais prazerosos, e que não te tragam culpa depois, né, que você possa curtir, e você possa repetir no dia seguinte, ou no momento seguinte, e tá tudo bem, tá, então, é muito subjetivo, é muito seu, talvez o que é bom pra você, o que traz prazer pra você, pode não ser pra mim, mas, então, identifique isso, já comece agora, tá, já comece agora, identificando, porque também é uma estratégia aí pra te ajudar, não só nesse momento, né, mas na vida, isso, é, pra gente também, eu também tenho minhas estratégias aí, meus momentos, né, aquilo que eu gosto, que é prazeroso e que me relaxa, eu tenho certeza que a Vera também tem, né, e isso é pra nossa vida, qualidade de vida, tá, pessoal? Eu lembrei disso mesmo. Bem legal, Amanda, bem legal essa questão, né, do prazer, realmente, como você falou, a gente precisa sim ter prazer na alimentação, mas ela não pode ser a nossa fonte absoluta de prazer, né, até porque, como você disse, se depois causa arrependimento, causa sofrimento, é, não dá, né, porque vai ser um prazer, agora e uma decepção depois, então, buscar outras formas de ter prazer é, é essencial, eu vejo, assim, muito legal no pessoal do pré, do pós-operatório, que eles vão mudando as coisas, né, aos poucos, eu sempre digo que a gente faz uma listinha de mudanças, mas a gente começa a mudar aos poucos, não dá pra mudar tudo de uma vez, mas buscar essas mudanças, o passo a passo, cada passo é um degrauzinho que a gente sobe, né, e em busca do nosso objetivo, então, eu vejo ali no pré-operatório, às vezes, o pessoal acostumado a usar, tempero industrializado, e daí a gente já começa a introduzir os temperinhos naturais, e no pós-operatório o pessoal já tá lá com aqueles porta-temperos e um monte de olha aí, óptimo, aquelas receitas, que antes eu fazia lá, uma receita que era extremamente calórica, né, com ingredientes que não eram tão saudáveis, e de repente eu já tô adaptando as minhas receitas, né, e o comer saudável é tão gostoso quanto o comer errado, gente, só que é saudável, além de ser gostoso, ele tá fazendo bem pra nós, não tá gerando culpa, não tá gerando sofrimento, né, e tem outras coisas também, então assim, no pós-operatório é muito comum o pessoal trazer aquelas questões, né, o que melhorou após a cirurgia bariátrica, o que melhorou após o emagrecimento, né, o que hoje eu tô conseguindo fazer com mais facilidade, ai, antes eu tinha dificuldade pra caminhar, porque doía meu joelho, doía meu pé, e agora eu posso caminhar que não tem mais dor, olha que maravilha, né, poder fazer um exercício físico sem dor, uma caminhada, tem o pessoal da corrida, né, que adora ir no, estar correndo depois da cirurgia de tempo público, que viciou nas corridas, depois da cirurgia bariátrica, olha só, um vício bom, um vício saudável, é excelente, foi um ganho, né, foi um ganho, foi um ganho, com certeza, o pessoal fala muito também, quem tem filho, né, às vezes a gente tem uma dificuldade ali no pré-operatório, por cansaço, né, de não conseguir acompanhar o ritmo da criança, e daí no pós-operatório a gente já começa, né, a aguentar, a ter energia, seguir no ritmo da criançada, então assim, são tantos ganhos que a gente tem com o emagrecimento, com a melhora da saúde, que dá pra ver prazer em tanta coisa aí depois, que a corrida fica meio que deladinho mesmo, né, Eu quis trazer, assim, algumas imagens e, né, pra gente pensar mesmo, porque a gente tá numa fase muito de internet, de rede social, de Netflix, né, de filme, de série, mas tem outras coisas que a gente pode tá resgatando aí, né, além, né, não que seja errado a gente assistir um filme, uma série, né, mas é o equilíbrio, né, e tem outras fontes de prazer que, não saíram de moda, não podem sair de moda, né, são atemporais, né, leitura também, né, algumas pessoas gostam muito de ler, né, e aí, assim como a gente, né, precisa cuidar da alimentação, o que que eu tô colocando, né, o que que eu tô alimentando, o meu corpo também, o que que eu tô alimentando, a minha mente, né, também é importante, né, o tipo de filme, de leitura, tudo, é, pode me estimular, pode ser algo positivo, como pode também não cair muito legal, assim como... Exatamente, exatamente, é a palavra que vocês precisam anotar aí, e levar pra vida de vocês, é o equilíbrio, né, porque, até como a gente fala, né, o medicamento, ele faz bem pra saúde, mas o medicamento numa dose exagerada, não faz bem pra saúde, ele faz mal, é um veneno, né, então tudo tem que ser dosado, tudo tem que ser na quantidade certa, bem equilibradinho, que daí não tem erro. Perfeito. É, aqui pra nós finalizarmos a nossa conversa de hoje, eu trouxe essa imagem aqui, né, da largada e da chegada, pra relembrar vocês, que a cirurgia bariátrica, ela é o tratamento da obesidade, né, mas ela é o início do tratamento, nunca esqueçam disso, a gente tem uma caminhada longa ali, né, desde o momento que a gente decide operar, a gente tem uma caminhada longa de preparação pra cirurgia bariátrica, mas a partir do momento que a gente opera, é o início do tratamento, tá, não acaba na cirurgia, às vezes a gente pensa, vou fazer a cirurgia, acabou, serei magro, emagrecerei, serei magro pra sempre, não, gente, é o início do tratamento, é a partir dali que a gente vai subindo os degrauzinhos que eu falei, vai caminhando devagar, o processo é longo, né, a gente aí tem dois anos, pra ter a perda de peso, é claro que a gente tenta ali fazer, né, e vocês vão ver bons resultados no primeiro ano já, mas também a gente precisa do tempo pra segurar essa manutenção, então uma vez que eu perdi, eu preciso manter esse peso por algum tempo, né, e pra que isso aconteça é fundamental a mudança, né, e a persistência nesses hábitos, então uma vez que eu adquiri esses hábitos, eles têm que durar pra vida toda, se a gente voltar a ter hábitos errôneos, a gente volta a mudar a nossa composição corporal, mudar a nossa rotina, e pode vir a ter reganho de peso, desenvolvimento de doenças, carência nutricional, então a cirurgia é o início do tratamento, a gente tem uma longa caminhada aí pela frente, tá bom? E lembrem que essa caminhada nós estamos juntos, né, igual eu até comentei com a Amanda hoje de manhã, né, a gente pega na mãozinha de vocês lá no primeiro dia da consulta, e a gente vai acompanhando vocês, não somos só nós duas, né, tem tanta gente aí, inclusa nesse protocolo, mas a gente vai caminhando com vocês, auxiliando vocês nesse processo de emagrecimento, a gente quer, né, a gente espera que vocês encontrem esse auxílio em nós, nós estamos aqui dispostas, né, prontas para ajudar vocês, então a gente espera que vocês nos busquem mesmo, nesse processo, e lá com 18 meses de cirurgia, aí sim vocês já estão preparados para dar continuidade na caminhada de vocês, aí sem a nossa mãozinha ali para estar apoiando, mas a gente tem um espaço de tempo gigante para estar preparando vocês, para que vocês saiam de lá com 18 meses tranquilos para dar continuidade, beleza? Se vocês quiserem mandar mensagem aqui no chat, pode mandar para nós, que nós respondemos, tá? Eu só recebi uma mensagem aqui e ela não apareceu no chat, ela apareceu em uma outra aba ali, que eu não sei que aba que é, porque eu não sou tão inteirada assim do Zoom, mas ela veio como uma pergunta anônima para mim, então além dela vir na outra aba, eu também não sei quem perguntou, mas eu sei que a pessoa que perguntou, ela questionou a respeito do tratamento, se o tratamento, provavelmente alguém que já fez a cirurgia, que fez o protocolo no ano passado, que ela está questionando se o tratamento, se o acompanhamento precisa mesmo ser com os profissionais da rede credenciada, não pode ser comigo, com os profissionais anteriores, então é como a gente falou para vocês no protocolo, aliás, na live de hoje, o protocolo ele mudou, ele não é mais um protocolo assistencial, ele é um protocolo de gerenciamento, a parte assistencial precisa ser feita na rede credenciada, e hoje as consultas comigo e com a Amanda são somente as consultas de gerenciamento, então a gente não deixou vocês, a gente está aqui, só que a gente vai se ver menos, a gente está mais na ponta agora, como eu falei para vocês, a linha de frente é a nutria e a psico da rede credenciada, são vários profissionais, tanto psicólogos quanto nutricionistas, vocês podem escolher aqueles que vocês criarem um vínculo melhor, e isso é muito importante, precisa ter vínculo, se a gente não cria vínculo com o profissional, a gente encontra mil motivos para não ir na consulta, e isso não pode acontecer, porque uma vez que eu não vou na minha consulta, gente, eu estou me boicotando, eu estou causando um prejuízo à minha saúde, então eu não posso deixar isso acontecer, eu não posso me deixar de lado, eu preciso criar um vínculo com esses profissionais, eu preciso ir, e a gente está aqui para dar um apoio, para dar essa sustentação, para auxiliar vocês, para tentar corrigir o que for preciso, para realmente auxiliar, mas as consultas serão na rede credenciada. Chegou mais uma pergunta, né, Vera? Chegou. Aham. Acho que... Ah, Laís. Laís, eu não lembro quando você iniciou o teu protocolo. A Laís coloca que eu passei só por você, então eu preciso passar também pela Amanda. Já faço acompanhamento com a minha psicóloga credenciada há alguns meses. Então, quem vai fazer a preparação da Laís, é a psicóloga mesmo da rede credenciada. Aí, como que nós vemos isso... Laís, se você pudesse digitar aqui para mim, só quando que você começou o protocolo, para a gente ter uma ideia de quanto tempo faz? É, Laís, provavelmente, então, a gente vai se encontrar no pós-cirúrgico, então. Desde março e abril, acredito. Então, assim, ó, como a Amanda entrou agora, a Amanda iniciou a semana passada conosco, né? Ela está dando início a partir de agora. Então, os beneficiários que estão vindo agora para a primeira consulta estão passando comigo e já estão sendo encaminhados para a Amanda. Vocês que já começaram comigo há alguns meses, mas já estão lá no acompanhamento com a psicóloga da rede credenciada, vocês vão continuar com elas. E a consulta de vocês com a Amanda vai ser no pós-operatório. Tá bom? Combinado? Então, vocês que já começaram, segue, né? Segue o baile, como a gente diz. Segue lá com as consultas. E vocês vão consultar com a Amanda no pós-operatório. E para quem está iniciando agora, já vai entrar naquele formato que eu falei. Primeiro consulta comigo, depois consulta com a Amanda e segue para a rede credenciada, tá? Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Luciana perguntou se ela pode ser acompanhada por uma nutre da cidade dela. Você pode sim, Luciana. Aquilo que a gente sempre fala. Você vai passar primeiro pela consulta comigo de gerenciamento, mas depois você vai escolher uma nutre da rede credenciada, que pode ser tanto aqui em Ponta Grossa como na sua cidade, tá? A gente orienta que a nutricionista seja uma profissional da rede credenciada, né? Pela questão de gastos e tudo mais. Mas também, se você tiver uma nutricionista particular que você queira fazer o acompanhamento, não tem problema. A gente precisa que tenha um nutricionista lá na ponta, um nutricionista assistente que vai estar atendendo você. E a gente vai estar gerenciando esse teu atendimento, né? Se ele está sendo do jeito que a gente orienta que seja, né? Um acompanhamento adequado, que esteja sendo trabalhado todos os temas que precisam ser trabalhados. Mas pode ser na sua cidade, sim. Ah, que ótimo. A Ana colocou, né? Cirurgia em janeiro, então... É isso. Depois da sua cirurgia, daí a gente se encontra, Anais. Mas como a Vera colocou antes, a gente fica à disposição, tá? Aí na tela está o meu contato, o da Vera também. Vocês podem entrar em contato com a gente. A gente está à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente possa ir contribuindo, tá? Isso mesmo, pessoal. Aproveita e anota os contatos. Tira um print da tela, se vocês acharem mais fácil. O meu número é o mesmo, né? Vocês já têm esse contato, vocês falam comigo. O da Amanda é o número novo, né? Então, é um contato que vocês ainda não têm. Então, anotem aí, porque vocês podem estar enviando as dúvidas para nós também, que a gente vai respondendo, tá? A Luciana aqui comentou da nutricionista que não atende pelo plano, mas é especialista em cirurgia bariátrica. Então, como eu te falei, Luciana, se for pelo plano, tudo bem, né? É o que a gente orienta. Se não for, mas se você quiser fazer o acompanhamento com ela, você também pode fazer e a gente vai estar gerenciando, tá? Sérgio. Vou manter nosso atendimento. Isso é bom, ainda mais que um ótimo... Ah, obrigada, Sérgio, seu querido. O Sérgio já é um paciente aí de longa data, né, Sérgio? Então, bora para as consultas de acompanhamento, né? De gerenciamento, que é importante. Não pode largar os profissionais, tá, pessoal? Que eu falei para vocês. Nós queremos vocês lá conosco nas consultas de gerenciamento e com as outras profissionais também. Aham, a Karine faz sete dias que operou. Então, ó, Amanda, sete dias de pós-operatório aí, tá? Já temos uma consulta aqui para agendar para a Karine, para ver como... Logo nos encontramos, então, Karine. Que legal. Aham. Olá, ó, Amanda, está esperando você. A minha consulta já estava aqui, você está aguardando a sua agora. Isso, logo a gente se encontra, então. Muito bem, pessoal. Então, a gente que já encerrou, né, as dúvidas no chat. Espero que tenha sido muito esclarecedora isso que a gente veio para falar com vocês hoje, né? A gente quis fazer essa live mesmo para falar do protocolo, para falar das mudanças que aconteceram, né? Mas que a gente está aqui, sim, para dar todo o suporte para vocês. Que a gente deixou de fazer lá o atendimento, mas a gente não deixou vocês. A gente está aqui para dar seguimento no acompanhamento de vocês e garantir que vocês vão ter a criatividade, tá? Como nós falamos, dúvidas é só mandar lá no WhatsApp que a gente responde, tá? E fiquem à vontade. Amanda, quer falar alguma coisa para eles, de encerramento? Isso, pessoal. Então, quem iniciou o processo agora, recente, né? Semana passada, com a Pravera, vão entrar em contato para a gente se conhecer pessoalmente, para a gente conversar um pouquinho. Quem já fez a cirurgia, ou que vai fazer a partir de agora também, nos 30 dias, a gente... conversando e também combinando um horário para a gente se conhecer e conversar um pouquinho também. Mas, fico à disposição, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, podem entrar em contato, fiquem bem à vontade, né? Somos aliadas aí, né, Vera, nesse processo. Isso mesmo. Estamos com vocês nesse processo. Muito obrigada, Amanda, pela companhia na live. Foi ótimo fazer live. Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo. Foi bom, foi bom. Agradecemos mais uma vez a participação de todos vocês, né? Reforço que o programa Vida Leve, ele é um protocolo de acompanhamento para cirurgia bariátrica. É um programa da Unimed Ponta Grossa. As nossas lives acontecem todos os meses, né? E elas são abertas à comunidade. Então, vocês podem convidar os amigos, podem convidar os familiares. Vocês sempre vão ficar sabendo das lives, porque a gente sinaliza vocês, né? A gente manda mensagem avisando que vai ter a live, a data, o horário. Sempre procuramos trazer profissionais especialistas com algum tema referente à cirurgia bariátrica, né? Que é bem importante para todos. Então, como a gente convida vocês lá, a gente deixa também para que vocês convidem seus amigos, convidem seus familiares e possam participar conosco e assistir as próximas. Combinado? Até a próxima vez, pessoal. Boa noite. Um abraço, boa noite. Obrigada. Até a próxima.